Fala galera, tudo beleza com vocês? Vou mostrar aqui para vocês um vídeo de como eu comecei, ilustrando como eu comecei um trade hoje pela manhã. Hoje que eu tenho dentista marcado, tive uma reunião com assessor de investimento, então não operei durante o momento mais cabuloso do dia, digamos assim, mas eu peguei uma venda de contrato único que ilustra uma continuação do trade de ontem, por exemplo. Como eu entrei, qual foi o mindset do meu trade de ontem, ele se repetiu hoje. E como eu estou voltando a postar vídeos para vocês, estou voltando a operar, meu perfil hoje é muito menos agressivo, muito menos day trader do que ele era quando eu comecei aqui o canal. Então vocês vão ver menos vídeos operacionais, mas vocês vão ver mais e mais e mais do mesmo mindset sendo repetido. Então usando simetria, eu vou escolher, eu vou fazer um vídeo somente de introdução à minha técnica Fibonacci, mas principalmente o gatilho, aí sim cada um tem o seu, eu tenho um específico de Renko, eu tenho um específico de gráfico de TIC, o de gráfico de TIC eu disponibilizo para vocês aqui, o de Renko ele é particular, acaba sendo vendido no meu curso. Mas o principal desse vídeo que eu quero mostrar para vocês é simplesmente focar naquilo que você consegue controlar. Tem duas coisas que a gente consegue controlar, uma é o risco, vocês vão ver nesse trade aí que o meu risco inicial foi financeiro, o meu gatilho foi na pedra, aí depois, depois, depois a gente vai colocar break even, a gente vai tentar ganhar um dinheiro em cima do stop loss também, não só no stop gain. Mas o fato é, repita aquilo que você possa, aquilo que você pode controlar todos os dias. No mercado você não pode. Hoje eu ouvi vários analistas dizendo que estavam vendedores para a moeda do dólar e o dólar não caiu. Tá bom? Então é muito difícil, a maioria dos traders, a maioria não, todos os traders não sabem o que vai acontecer, mas os vencedores eles repetem as mesmas, as mesmas ideias, os mesmos processos todos os dias. E é isso, é essa a minha luta. E eu queria que vocês tivessem esse tipo de luta também. Não se, se o gain foi tal ou se o loss foi tal, mas como você tomou o gain, como você tomou o loss, ele tem que ser padronizado, ou pelo menos de certa maneira fácil repetição, para que você possa mensurar isso com o tempo. Tá? Então hoje eu perei um contrato, esse vídeo é totalmente dedicado ao pessoal iniciante e eu vou rodar para vocês aqui o vídeo porque eu não gravei som. Tá bom? Então vamos lá. Então esse é o vídeo aqui, agora são, se não me engano, que era bem cedo, abertura do mercado, próximo da abertura do mercado, nós tínhamos uma queda, venda, aí eu esperei essa queda, essa queda atingiu um certo suporte, validando para mim tendência de baixa para o dia e aí eu fui buscar venda em um determinado ponto. E no próximo, a etapa desse vídeo, fique nele, você vai ver que ponto era esse e por quê. Mas basicamente tá aí, ó, pum, aqui, exatamente agora, eu não sei se eu vou ganhar ou se eu vou perder, independente se eu tô com uns 50 mil contratos, ou se eu tô com um contratinho só. O que eu quero mostrar para vocês é que... Vamos ver se carrega aqui, beleza? Deixa eu carregar. Vamos voltar lá para a região onde eu gatilhei. Então andou, 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 gatilho. Legal. Pause. Nesse momento, nesse momento, a gente não sabe se a gente vai ganhar ou se vai vender. O fato é que ponto um, eu tenho a minha área de interesse, a minha forma de entrada. Para essa entrada na pedra, meu stop financeiro. Em um dia normal, eu ia ter o gatilho das médias, que eu já vou mostrar para você, ou o gatilho price action, para mim adicionar. Nós tínhamos a notícia às 9 e meia, agora são 9 e 17 aqui, ó. Então eu não quis aumentar a mão, tava operando num índice que vem no diário em alto, então eu tô lá com um contrato, poderia ser 10, 20, 50, 500. Não interessa. Mas eu tive o meu ponto definido pela minha estratégia, que eu sempre repito. Eu tive dentro da estratégia, que eu sempre repito, a minha outra estratégia de gatilho escolhida foi na pedra. Se eu opero na pedra, é a maneira mais agressiva de se entrar no mercado. Você não espera nenhum sinal, você não reage a nenhum sinal. Você simplesmente põe lá e fala, opa, eu tô certo. Mas, para esse tipo de entrada na pedra, eu tenho o stop financeiro. E o gain, eu tinha já planejado lá embaixo. E aí nós podemos, então, dar uma acelerada no vídeo. Vou subir um pouco mais rápido aqui. Olha onde... Vamos parar de novo. Olha onde o preço chegou aí. Meu ponto de entrada foi 315. Quis entrar na pedra. Aqui eu poderia ter sido estopado. Por várias vezes no passado eu fui estopado e entrei de novo no trade. Por isso que eu aprendi. Se eu for entrar na pedra, eu tenho duas regras. Stop financeiro, mão pequena. Deu sinal, gatilho? Vamos ver se nesse vídeo que eu vou mostrar o gatilho. Opa, aqui gatilho. Pum! Gatilhou, cruzamento de média. Aí, beleza. Enche a mão aqui. Stop. Ali em cima. Certo? Então, aqui seria a entrada. Aqui a entrada. Stop. E nosso alvo. Porque tinha alvo para queda. Nós tínhamos um risco muito menor do que o ganho. Três de validado. Um contrato, mil contratos. Se você repetir o seu processo, você vai ver que não vai ter problemas no longo prazo. E o principal, não é só você começar a ser lucrativo como day trader, swing trader, investidor, negociador, seja lá o que for que você for fazer. Não é esse só o problema. O outro ponto é que você pode, pode, pode operar tranquilo. Independente se você perdeu ou se você ganhou. Você tendo um processo, você pode operar tranquilo. Espero que o som esteja bom. Às vezes eu me distancio do microfone aqui. Mas de qualquer maneira, eu quero dizer para vocês aqui, repitam o processo. Repitam o processo. Se porventura não utilizarem o Profit, utilizem uma planilha. Eu disponibilizo no meu curso lá uma planilha grátis. Então quem comprar o curso vai ter a planilha de acompanhamento. Tanto de risco e retorno, para você ver que tipo de estratégia, que tipo de risco e retorno você deve utilizar para aquela estratégia. Então veja. Eu já estou com o meu alvo definido, que é lá embaixo. Mas eu sei que nesse ponto do 0,65 é problema. Pode ser um problema. Então é essa parte que eu queria mostrar para vocês. É esse tipo de conteúdo para introduzir. Fiquem no vídeo que vai ter a segunda parte, onde eu mostro o porquê. Porquê que essa região aqui foi escolhida como resistência. Tá bom? Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Próximo vídeo não. Na continuação desse vídeo. Fique aí. Tchau, tchau. Vamos lá, galera. Acabei de fazer um trade aqui. Mostrei para vocês. Está no meu outro monitor. Agora são basicamente... Deixa eu só tirar essa telinha daqui para vocês. Agora são basicamente 9,25. Certo? Acho que o Profit até tem um reloginho aqui. Daria para inserir. Deixa eu ver onde que eu insiro o relógio. Relógio aqui. Então agora são 9,25. É um trade onde eu pesquei. Eu não opero grande na abertura. Então eu fui pescar... Fui pescar enquanto eu desligo o Sasaki aqui. Calma aí. Fui pescar um trade e o trade foi espetacular. Mas por que eu operei nesse trade? Eu vou explicar para vocês agora. Tá. Vejam que eu utilizo muito o ABCD. Muita simetria. Então esse é meu gráfico todo sujo. 875 aqui é a região onde o meu primeiro alvo estava colocado. Mas fiquei feliz já com uma primeira realização. Já que eu operei... Deu tempo de operar um contratinho só. Não quis adicionar. Mas por que o 315 e o 285 eram especiais para mim? Simplesmente por causa deste fato aqui. Só um segundo. Enquanto a gente está descendo bastante ainda. Beleza. Tá legal. Deixa eu tirar você então. Então neste momento aqui. Do 315. Ele me mostra uma venda por quê? Nós abrimos em gap. Já testando aqui média de 200 no 4 minutos. Mas eu nem ligo muito para média. Tá galera. Mas o que eu mais ligo. Mais ligo. Mais ligo. É uma teoria. Digamos assim. Do ABCD. Então por exemplo. Nós tínhamos esse cara aqui. Nessa região. Quando ele toca essa região. É um suporte. Um ABCD suporte. Simétrico. 1. E repetiu esse 1 de novo. E aí quando ele sobe. Para cima. Nesse caso aqui. Como é alta. Acima do suporte. E faz o teste de cima para baixo. Aqui é 3 para mim na compra. A favor da tendência. Legal. Mas o contrário. Também serve. O contrário também é válido. Então a partir do momento que eu tenho um ABCD no 315. Opa. No 315. Esse 315 aqui para mim é venda. Ele é venda. Então vocês viram venda. Foi por isso que eu operei na pedra. E depois eu espero meu gatilho de cruzamento de média no gráfico de TIC. E agora eu vou passar para o gráfico de TIC para mostrar para vocês essa teoria aplicada. Então basicamente eu peguei a minha ferramenta de Fibonacci. Deixa eu pegá-la aqui e trazer para vocês. Então eu peguei topo. Mínima. Topo. Bom. 315. 315. E agora se o preço subir. Opa. Calma aí. Deixa eu trazer esse cara mais para cá. E agora o que eu estou olhando. Certo. O que eu estou olhando aqui. Vou apagar você. Eu estou olhando basicamente esse cenário de hoje. Temos o 315 com resistência estática. Ela não vai mudar. Porque é o ABCD. O primeiro ABCD de queda. E agora eu vou ver o 195 também como ponto de venda. Mas o 315 é aquele maior. É aquele que me deu o trade já. E aí eu tenho toda a data do dia anterior e os tempos gráficos. Enfim, cada um é mais familiar com o outro. Eu gosto de 15 minutos. O 15 minutos aqui, por exemplo, é o cara. Eu sei que o 315 é uma área ruim. Eu sei que o 195 é uma resistência no 4 minutos. Mas vejam aqui, no 15 minutos, nem é uma pernada. Então eu pego essa daqui. Pum. Bom. 325. Apago o 195. E aqui eu trabalho com uma confluência. Tá. Então eu sou comprador no 715. Por que eu sou comprador no 715? Dando uma geral. Por que eu simplesmente peguei esta pernada. Tá replicada aqui. Peguei, deixa eu ver. Talvez esta pernada. E coloquei aqui. Então esse é meu modelo de operação. Tá. Esse é meu modelo de operação. E aí a gente vai aumentando os gráficos. Vai tendo outras pernadas. Certo. Peguei essa daqui também. No momento. Desculpe o rabisco. Deixa eu passar para os 60. Talvez fique mais fácil para vocês visualizarem. Aqui. Então no momento. O que eu tenho projetado como área de negociação. É uma. E duas. Certo. Essa daqui. É a mesma dessa. Então eu peguei esse. E peguei só do gap para baixo. E projetei aqui. Dá 765. 715. Certo. Resistências estão aqui. Suportes estão aqui. E vou ficar brincando aqui. Como é day trade. Como é gráfico intradiário. Vou ficar brincando. Scalp. Talvez eu possa brincar. Um day trade mais longo. Entendeu? Não é. Não é. Bicho de sete cabeças. Uso o IFR aqui. E os meus gatilhos. Tem vários. Renko. Tique. Estou mostrando para vocês. O de tique. Porque o de renko. É o meu serviço pago. Faz parte do meu curso. Que eu disponibilizo no meu site. Então em respeito às pessoas que compraram. Acaba ficando a estratégia de renko. Que é um pouco mais elaborada. Mas também não deixa de ser. Com a mesma finalidade. Respeitando essas áreas de negociação. Essas áreas de negociação. E a minha maneira de operar. Eu sempre vou disponibilizar gratuitamente. Que isso é o mindset. Agora o gatilho. Que é o pente fino. Que é a gerenciamento de risco. Aí sim tem o custo. Porque demorei para fazer. Deu certo o trabalho. Beleza galera. Então é isso. Basicamente um trade de abertura. Quem não gostaria. De menos de 20 minutos. Aí está com uma meta batida. Ou operar sem meta. Que para mim tanto faz. Mas o que mais importa. É operar tranquilo. Se eu tivesse estopado. Eu entrei na pedra. Pô Bruno. Você entrou na pedra. E aí? Como que é seu stop? Meu stop é financeiro. Vocês viram lá. Meu stop não tem regra. Aí sim. Meu stop é entrar no backtest. Meu stop é lá. Eu tenho uma ordem OCO. Meu stop estava aqui em cima. Ficou próximo de bater. E ontem. Eu tomei stop. No break even. Acabei não gravando o vídeo. Passei só um pedaço dele. Mas eu tomei stop. Entrei no 315. Subiu aqui tantos pontos. E aí depois. Pum. O sinal. O sinal para mim. É cruzamento de média. Que eu vou mostrar para vocês agora. Vou dar um pause nessa tela. E vou transferir para outra. Muito bem galera. Agora a gente está na tela operacional. O gatilho. Como eu falei para vocês. Aqui é o 315. Minha área de negociação. 285. E 315. Mas percebam. O mercado não é exato. Então ele passa. Passou. Aqui é meu stop financeiro. Então meu stop está um pouquinho mais acima. Por isso que eu entro menor. Por isso que eu entro com um contrato. Dois contratos. Tem notícia. Às 9h30. Por isso que eu não entrei. Com 5, 6 contratos. Que é mais ou menos o meu lote inicial. Mas. De qualquer maneira. O meu gatilho. Para este gráfico. Que vocês estão vendo aqui. É o cruzamento dessa média. Aqui ó. Bom. Cruzou. Vendi. Então eu ganhei aqui alguns. Ganhei na verdade 20 pontos. 25 pontos operando a pedra. Aqui seria o aumento de mão. Aqui o stop. Certo. E alvos. 1, 2, 3. Quase batendo o terceiro. E principal. Aqui tivesse um alvo. Isso mesmo. Se eu errei aqui. É não. Eu errei. Não é um alvo não. O outro alvo. É o 885. Aqui ó. Bateu todos os alvos. Todos os alvos. Então do 315. Até. O atual mínimo. 500 pontos. É sempre que dá? Não. Não é sempre que dá. Mas o que importa é que a metodologia. Chata e igual. Todo santo. Sempre com ela. Todo santo dia. Tá bom galera? Então basicamente é isso. Eu queria falar para vocês. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.